Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma dica? Qual é a dica de hoje, Lili? Olha essa inspiração aqui, tá? A Mabri que pediu para poder estar fazendo aqui no canal. Marina, meu amor, um beijo para você, minha princesa! Ó, tô trazendo, promessa que é dívida, olha que lindo. Gente, fiz ele, essa opção aqui, que eu amo esse jeans preto aqui, ó. Olha, que escândalo, fiz um azul escuro. E esse aqui que é o sucesso, né gente? Mas não fiz só esses não, tá? É levíssimo, fácil de fazer, olha isso aqui. Fácil de fazer, tá? E viciante. É muito gostoso de estar fazendo esse modelinho aqui. E fiz nesse aqui também, olha gente. Qualquer cor que você coloque, ele fica muito bem, tá? Ele cai super bem, fica muito fofo na cabeça da princesa. Uma ótima opção, tá? Para o arquinho, para você estar vendendo, porque ele é lucrativo, fácil de vender, fácil de fazer. E fica lindo para qualquer princesa. Vamos lá aprender? Bora? Nós vamos aos materiais necessários, em seguida o passo a passo, tá? Lembrando que eu separei dois modelos aqui, porque um eu vou estar fazendo ele na mão e o outro no gabarito. Para vocês verem, tá? Todo o passo a passo, que tem duas opções de fazer esse lacinho. E eu quero dar ela por completo. Então, antes de você assistir esse passo a passo, tá? Já ativa o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para pegar todas as dicas, tá? E deixe o seu joinha para poder estar ajudando e somando com o canal, tá bom, gente? Vamos lá? Eu deixei esse pronto, tá? Porque o arquinho aqui não está encapado e eu vou estar encapando com vocês, tá? Aqui, ó, eu já deixei o material cortado, tá? E vou estar passando a medida para vocês. Para você estar fazendo esse arquinho, você vai precisar de dois pedacinhos da fita número 5, de 32 centímetros cada um, tá? Então, você vai gastar, ó, dois pedacinhos de 32 centímetros e quatro, tá? De 7 centímetros e meio, tá vendo? Esse mesmo, para cada arquinho. Fita número 2 para fazer o acabamento, tá? Do laço. E para encapar o arquinho. Aqui, ó, eu vou estar colocando essa estrelinha emborrachada, que ela é super em conta, vende o pacotinho, essa daqui é da marca da Kit, tá? Você encontra lá no site da Pintando e Bordando. Essa florzinha também, ó, é o que eu vou estar usando nesse modelo. Esse arquinho aqui, ó, eu já deixei ele prontinho, tá vendo? Só para fazer o acabamento aqui, porque eu vou estar fazendo um no gabarito e o outro na mão com vocês. Então, vamos lá, vamos começar encapando, tá? Deixa eu fechar aqui. O arquinho. Então, ó, para encapar o arquinho, eu uso pega mil. Você pode ir na opção do T6000, tá? A fita dupla face. Eu só não aconselho, que às vezes vocês me perguntam aqui, sobre cola quente. Não, tá? Porque a cola quente, ela fica alta e dá um acabamento não muito legal. Então, ó, vamos passar a pega mil. Ah, Lili, eu usei uma pega mil e não ficou legal. Gente, às vezes o lote da cola conta, tá? Às vezes também eu pego uma pega mil aqui que não funciona, tá? Mas eu sempre uso a pega mil para encapar. E, ó, vamos fazer isso aqui. Eu espalho bem. T6000 e E7000. Nós temos muitas opções de cola. Então, prontinho. Agora aqui, eu vou cortar, ó, essa altura, tá? Deixa eu selar. E vou passar a cola para poder estar finalizando. Mas, Lili, por que você encapa desse jeito? Gente, nunca termine o acabamento aqui. Vocês já perceberam que tudo que fica atrás da orelha incomoda? Então, tudo que vai ficar aqui atrás vai incomodar. E vai acabar que a criança, a princesa, não vai querer ficar com arco na cabeça. Então, tem que ter esse acabamento, tem que ter essa preocupação para você oferecer o melhor material, tá? Porque o que vai fazer ter o sucesso de estar usando é o conforto, né? Não fazer arco muito pesado e arco com acabamento vai somar bastante, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos para o laço. Primeiro, nós vamos fazer, tá? Vai ser no gabarito. E eu vou estar usando de 7 centímetros. Lili, mas eu não tenho. Ah, meu amor, faz o de papelão. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ó, você vai pegar o pedaço da fita, tá? Passando aqui, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aqui. Você vai jogar para trás, tá? Eu vou colocar um bico de pato aqui para dar apoio. Aqui atrás, você vai colocar reto, tá vendo? E vai fazer isso aqui. Isso aqui é o laço cruzado, ó. Ó, cruzei, joguei para cá e vou passar aqui por baixo. Ó lá. Prontinho, viu? Muito fácil de fazer ele no gabarito. Aí, o que você faz? Você pega aqui. Vamos mudar a posição aqui, ó. Deixa eu arrumar. Vai colocar certinho aqui. E vou colocar o bico de pato. Ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui. Do de sete e meio. Eu faço isso aqui, ó. Eu selo dessa forma aqui. Eu não gosto de colar, não, para não ficar... Tá vendo, ó. Já selou. Aí, vou vir... Tá? Aqui atrás. Ali, ó. Nessa posição. Aqui, bem certinho, tá? Vou colocar... Vou virar. Tá vendo? E vou fazer isso aqui, ó. Um. Dois. Essa parte aqui é a parte de cima, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Ali, ó. E agora, seis. Vamos tirar o bico de pato. Vamos tirar do gabarito. Ó lá. Eu vou puxar e fechar, tá? Tá vendo ali, ó. Ó lá. Que lindo que ele já sai. Sem mistério nenhum. Ó lá. Agora, eu vou voltar com a linha. Tá? Prontinho. Ó. Que fofo que ele fica. Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Então, ó. Cola quente. Fita número dois. Eu sempre, tá? Coloco na parte de cima primeiro, pra poder pegar esse encaixe aqui, ó. Tá? Ó lá. Tá vendo? Aqui, jogando pra trás. Então, eu sempre faço dessa forma aqui. Esses detalhes, eles somam no final, tá? Faz uma diferença lá. Aqui, a fita vai pra cá, pra trás, ó. Vou cortar aqui. Vou dar uma selada. Passar um pouco de cola quente. E vou deixar aqui, ó. Secando. Mas, antes, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Ó lá. Eu pego de fora pra dentro. E de fora pra dentro. Tá vendo? Agora, eu vou, ó. Selar sempre com a parte azul da chama. Ele já está prontinho. Olha que coisa linda que ele fica, tá? Eu vou deixar aqui. Pra poder fazer esse daqui na mão com vocês, tá? Então, ó. Bora. Pra fazer esse aqui, tá? Na mão. Você vai precisar da cola de silicone, tá? Então, ó. Eu vou fazer isso aqui. Olha o movimento do meu dedo, hein. Eu vou pegar, segurar essa ponta assim. Vou trazer aqui pra trás. Olha lá. Tá? Tá vendo, ó. Vou fazer isso aqui e vir aqui, tá? Só que com todos os dedos assim, não dá. Então, vamos lá, ó. Trouxe essa ponta aqui. Eu vou deixar reto. Aí, eu vou jogar aqui por cima, tá? E vou jogar pra cá pra trançar. Só que antes de jogar pra trançar, eu vou passar um pouquinho de cola, tá? De silicone. Então, vamos lá. Peraí que tá descendo. Prontinho. Ó. Ok. Colou aí uma pontinha na outra, tá? Segurando. Agora, eu vou colocar ela aqui pra baixo, tá? Feito isso aqui, nós vamos, tá? Centralizar. Como assim, Lili? Ó. Mostrar pra vocês. Essa pontinha aqui tem que bater e essa daqui também. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter que centralizar aqui. Aqui tá certinho, tá vendo, ó? Olha aqui atrás. Direitinho. Aí, você vai colocar um alfinete. Pra segurar, um bico de pato. Pra segurar. O mesmo nós vamos fazer agora aqui, ó. Vou dar uma seladinha só pra unir a pontinha aqui, pra ajudar na alinhava. Ó lá. Ok. Tá vendo, ó? Agora, eu vou pegar aqui atrás. E vou colocar nesta posição aqui, centralizando, gente, tá? Bem no meio, tá vendo? Então, ó. Vou segurar com o bico de pato. Vou virar pra poder ir pro alinhava. Então, nós vamos pegar aqui, ó. A agulha e vamos fazer o mesmo ponto, ó. Um, tá? Ó lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos, tá? Vou fechar. E puxar. Bora. Fechei. E puxei. Tá vendo, ó? Ok? Aí, eu vou voltar. Prontinho. Bora. Porça agora na peruca. Vamos lá, ó. Eita. Pronto. É por causa da cola de silicone, tá? Agora, eu vou cortar. E vamos fazer o mesmo acabamento, tá? Então, vamos lá, ó. Cola quente. A fita número dois. Gente, eu tô viciada nesse arquinho. Tô apaixonada nele, tá? Achei tão bonitinho pra ir pra escola. Leve, tá? E fica lindo a cabecinha da princesa, ó. Cola quente. E não é uma peça cara, né? Porque... É... Eu até tô fazendo laços mais elaborados. Porém, só por encomenda, gente. Esse período é muito bacana. É muito importante você tentar lucrar, tá? Com investimento mais em conta, tá? Então, ó. Vender mais peças mais em contas, né? Colei, tá? Segurar aqui. Deixa eu colocar pra cá. Então, ó. Vou fazer isso aqui. De fora pra dentro, tá? Sempre lembre disso. Ó. Aí, aqui de dentro pra fora. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou selar. Então, os dois já estão prontos. Agora, vamos montar o arquinho. Vamos lá? Então, vou pegar aqui a fita métrica, tá? Vou colocar aqui. Vamos lá? Treze, quatorze centímetros. Eu tô trabalhando com a tiara. Deixa eu passar aqui a medida pra vocês, ó. Eu estou trabalhando aqui com a tiara de trinta e oito centímetros e meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Quatorze centímetros, tá? Quatorze centímetros, ó. Aqui. Eu vou colocar a cola quente. Eu vou colocar o lacinho. Lili, eu colo as coisas com a cola quente e solta. Gente, o bastão interfere muito, tá? O bastão da cola quente. Claro que a potência da cola soma, tá? Mas, o bastão interfere bastante. Faz isso aqui com a unha pra poder tirar esse excesso, tá bom? Então, ó. Agora, vamos lá. Vou virar o outro lado. E vambora, hein? Quatorze centímetros, ó. Vou vir até aqui no quatorze. Vou colocar a cola quente. E vou colocar o laço. Olha lá. Vou apertar. Quando você aperta, sai o excesso da cola quente, viu? Aí, você faz essa, dá essa limpadinha igual eu fiz aqui. Olha que lindo que ele fica. Até mesmo sem o aplique, gente. Ele no tema escolar tá perfeito. Lindo. 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 Agora, vamos colocar a estrelinha. Bom. Como a estrelinha, ela é acolchoada lá. Você vai fazer a aplicação com a cola quente, tá? Então, ó. O detalhe da estrelinha, sempre coloque ela na mesma posição. Eu escolho essa daqui, tá? Vou colocar aqui do outro lado. E vamos finalizar o outro. Olha que lindo, gente, que ele ficou perfeito, né? E levíssimo, tá? Agora, aqui, ó. Eu já deixei esse lado prontinho, tá? Nós vamos só colocar nesse aqui. Então, vamos lá? Quatorze centímetros. A mão cheia de fiapo de cola. Mas tá valendo, ó. Quatorze centímetros. Quatorze centímetros vai bater. Aqui. Peraí, vambora. Colocar a cola quente, tá? E vou colocar o laço. Prontinho. Ok. Esse aqui eu vou fazer essa aplicação, tá? Dessa rosa, tá vendo? É uma rosa de tecido, gente. Ela é linda pra aplicar a flor, gente, ó. Passar a cola quente. Como é tecido, tá? O acabamento, ele vai ser feito com a cola quente. Aí eu coloco. E aperto, tá? Porque ela, se você apertar, ela abre mais, tá? Lá, tá vendo, ó. O mesmo eu vou fazer aqui do outro lado. Vou colocar um pouquinho de cola quente. Porque quando apertar, a cola vai espalhar. Olha lá. Vou apertar. Gente, olha que lindo que ficou. Então, tá aqui, ó. Essa super dica pra vocês. Espero que vocês façam. Que vocês vendam, tá? Bastante. Mas que acima de tudo, gente, a dica principal de hoje, eu espero que vocês sonhem, que vocês tenham fé, que vocês acreditem de verdade que a felicidade existe, que o sucesso, a vitória existe e que você é merecedora disso. Se ninguém chegou pra você hoje, se nenhuma pessoa te incentivou, se nenhuma pessoa falou o quão especial você é, merecedora, chega na frente do espelho, olhe dentro dos seus olhos e fale isso. Seja você o seu incentivo, seja você o seu elogio, seja você mesmo a pessoa que vai se reconhecer, porque você é tudo isso. Você é merecedora de todos os sonhos que Deus tem na sua vida. Profetize isso, porque a palavra, ela é muito importante. O mundo foi criado através da palavra. Deus disse, assim se faz e assim se fez. A palavra, ela tem um poder sobre a nossa vida. Então, decrete, sabe? Decreta essa palavra, profetiza essa palavra, olhando dentro dos seus olhos e acreditando. E não abra mão daquilo que Deus tem preparado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.